Não dá pra confiar, bão. Os caras é doentio, mano. É doentio, cara. Toda vez que eu tô um gatinho de raiva, os caras fazem essa porra, cara. Estecone, sequestrei seus parentes e seu avô libera-lo aos casos. Seja feita. Só pra confiar. Caralho, que inferno, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Eu gosto de ir piscina. Eu gosto de ir piscina. Gosto de pica. PICA! Piscina. Eu gosto de piscina. POR FAVOR, MANO. Medroso? Que medroso. Não tenho medo de nada, cara. Porra, tenho 25 anos nas costas, cara. Não tem bala, velho. Não tem bala. Calma. Vou spud. Spud, spud. Na cara, na cara. Espera, espera. Caralho. Era eu, cara. Como um gay. Ah, vai tomar no cu. Caralho, mané. Descobri alguma coisa aqui. Eu tenho que achar duas coisas. Olha, uma baleia. Ai, se foder, porra. A Thaís pode te ajudar. Tô até sem voz, cara. Tô até sem voz, já. Olha que caralho. Puta que pariu. Um boi aqui, velho. Calma, tira. Fodaz, foda, 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 foda. Ai! Para! Tá que pariu, cara! Já que eu tenho um tucano e você é um cachorro, vamos passear com eles. Você vai com o cachorro na frente e eu vou com o tucano atrás. Tua mãe. Pera aí! Vocês estão com fogo no cu hoje, mano. Vou zerar esse jogo hoje. Hoje. Hoje eu tô com vontade de zerar esse jogo. Ixi, acabou a gasolina. Acabou a gasolina. E agora? Na porra! Errou, ele errou. Calma, calma. Para, rapaziada. Para de zoar. Calma, movimentação. Quatro! Olha essa habilidade. Aqui é caçador de baleia, rapaz! Aqui é caçador de baleia, rapaz! Calma, calma. Vai, abre a boca, abre a boca. Errei. Calma. Calma. Aqui o cara aguenta. Eu aguento com baleia. Desviei. Tomou mais um. Ah! Vamos lá. O que é isso? É uma sala de tortura? Cheio de sangue. Caralho, mano. Ele morreu, rapaziada. Nosso aliado. Bolsonaro é norte. Bolsonaro é nordeste. Vai, 17! Vai, 17! Vai, 17! Aparece, rapaz! É isso aqui? É isso, né? Ou não? Que pariu, meus parceiros! Vambora, vambora. Cadê? Não era aqui o altar? Aí, ó. Cacete, meu irmão. Pode digitar GG. Finalmente! Peguei uma chave. Primeiramente, agradeça a Deus. Deixa eu salvar. Vou salvar. Vou pro RP, rapaziada. Embora eu possa esconder meu olhar frio, e apertando minha mão, você sinta minha carne, e até pense que temos o mesmo estilo de vida, ou simplesmente o mesmo. E aí, desculpa!